No mercado competitivo de hoje, oferecer um bom produto ou serviço já não é suficiente. Os nossos clientes estão cada vez mais exigentes, então muitas vezes ele paga um valor muito maior, isso parece clichê, mas muitas vezes ele paga um valor maior porque ele se sentiu bem atendido, ele se sentiu valorizado, ele sentiu que aquele produto ou serviço não foi de uma forma ou de outra empurrado nele, então o valor ele passa a ser um item, talvez o último item a ser avaliado, mas a experiência desse cliente no ambiente que ele vai comprar é muito mais importante e faz muito mais sentido do que só o valor. Para conquistar e fidelizar clientes é preciso investir cada vez mais em Customer Experience ou experiência do cliente, mas afinal o que esse termo significa na prática? O cliente de hoje não busca apenas o preço mais baixo ou o produto mais inovador, ele quer ser bem recebido, atendido nas suas necessidades rapidamente e principalmente sentir-se a empresa valoriza a sua satisfação. Segundo os especialistas, a experiência proporcionada ao cliente tem um peso enorme na hora da decisão de comprar ou não um produto ou contratar um serviço. A gente espera primeiramente um tratamento melhor, a gente ser bem recebido, acho que segundo, no mundo de hoje com a informatização das coisas aí, com tudo pela internet, eu acho que a gente busca também o produto, aquele produto que você precisa, ter ele disponível naquele momento que você precisa. Você acha que essa questão da experiência, do atendimento, como você falou, das suas necessidades, conta muito mais, por exemplo, do que o preço? Com certeza, com certeza. Se eu for bem atendido, o preço vai ser o de menos. Com consumidores mais exigentes e conectados, a personalização e a rapidez no atendimento são essenciais. As marcas estão investindo em tecnologias como inteligência artificial e análise de dados, para entender melhor o perfil e o comportamento dos clientes e assim oferecer soluções personalizadas. Uma comunicação, ela ainda é um problema, né, para todos nós, muitas vezes a gente acha que falou alguma coisa de forma muito clara e o cliente não entendeu e muitas vezes existe um desinteresse mesmo, né, de atender bem o cliente ou achar que o cliente está perguntando só por perguntar, então é muito importante que essa comunicação seja cada vez mais clara, cada vez menos robotizada, né, que ela seja simples, não é preciso usar linguagens ou palavras muito diferenciadas. O importante é que o cliente entenda que ele foi ouvido, que ele teve ali o seu problema resolvido, né, e que ele teve atenção. Eu sempre falo aqui na loja que a gente tem que atender o cliente como você gostaria que chegasse numa loja e fosse atendido. Sempre mostrar tudo para o cliente, porque às vezes o cliente não vai comprar hoje, mas quando ele pensar em comprar, ele vai lembrar, ô, naquela loja eu fui bem atendido, eu vou voltar lá. O importante é entender que a experiência do cliente começa muito antes da compra e não termina quando a venda é concluída. Parece que a gente trata muito bem o cliente ali, o possível cliente na iminência de fechar o negócio e depois a gente esquece. E é importante que a gente possa, né, pegar o telefone e ligar sem interesse nenhum. Como que foi o seu final de semana? Parabéns, né, dar um parabéns ali no aniversário do cliente, porque o pós-venda é muito importante, porque o boca a boca, o cliente indicando novos possíveis clientes, é de suma importância para os nossos negócios. Em um mundo cada vez mais conectado e competitivo, quem não priorizar a experiência do cliente, corre o risco de ficar para trás, afinal, o cliente tem sempre razão. O atendimento é tudo, se igual eu chego em você e falo assim, moça, bom dia, eu estou à procura de um vestido tal, aí a menina fala assim, não, está ali naquelas presteireiras, não vai com você, não te encaminha, não te direciona onde, aí você olha, não, não encontrei algo, né, já saio. Aí não, tem vendedora que não, se não tem esse vestido, tem esse outro, né, então vamos experimentar, né. Aí às vezes você gosta, né, se você não gosta, você volta outra vez. Às vezes você nem, se você não encontrou o seu vestido, você leva uma blusa, né, geralmente pela primeira impressão que fica da atendente, né. A primeira dica que a gente dá é estar antenado com o modismo, né, que a gente fala muito aí de, ah, preciso informatizar, preciso ter tecnologia, internet, das coisas, né, e não. O básico, fazer o básico, um atendimento simples e objetivo visando a geração de valor. Confiança acima de tudo, né, então precisamos que o nosso cliente seja fidelizado. A jornada começa, né, do cliente, quando ele sabe da empresa, nessa marca, o processo de compra e principalmente um pós-venda. E a gente começa a reduzir, inclusive, investimento na retenção, né, para a gente não precisar ter esse trabalho de reter, ele vai ficar fidelizado com a nossa marca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho